O que fazer, afinal de contas, pô, beleza, eu ronco pra caceta, né, e agora, o que eu vou fazer, vou ficar roncando, o que fazer? Primeira coisa, ele aceitar que ele tem o problema, normalmente ele não aceita, tanto o homem quanto a mulher, o homem aceita até mais, por causa dessa seleção toda natural, mas a mulher, a mulher aceita menos, mas ela é mais preventiva, a maior parte dos meus pacientes são mulheres, sério, elas são preventivas, o homem não é preventivo, o homem só vai quando ele está separando, quando ele está sendo jogado pra fora, ele corre, senão ele não vai, então pronto, primeiro é buscar um profissional que trate, que esteja na área, na cidade hoje, eu já tive o privilégio de ser o único, hoje tem vários profissionais, cirurgião dentista, mas é um otorrino, pra ver se não tem obstruções, né, depois, um cirurgião dentista que pode indicar o aparelho, fazer, indicar, ou às vezes cirúrgico, buscar um cirurgião dentista, da área da cirurgia, bucomaxilo, que possa avaliar nesse contexto, então nós temos alguns profissionais que já estão trabalhando nessa área, na bucomaxilo, né, e buscar a fisioterapia, no caso, que seria a fono, também pra complementar, quem pode orientar, um cirurgião dentista que tenha experiência nesse contexto, ele pode fazer toda a orientação, inclusive, indicar quem são os outros profissionais que trabalham na área. Obrigado.